Porque um ônibus de turismo foi parado ontem, ontem à noite. Isso ali na BR-277, lá no oeste ainda do estado. Beca, esse ônibus estava carregado do quê? Estava recheado, podemos dizer assim, de contrabando, eletrônicos e ainda outros objetos de valor que estavam no bagageiro deste ônibus de turismo. A polícia fez a apreensão, então, de todos esses produtos. Primeiro fez a abordagem, porque já desconfiava, então, da passagem desse veículo com materiais ilícitos. Quando realizou a abordagem, notou que o bagageiro estava com a carga acima do permitido e ainda o que estava lá dentro eram produtos contrabandeados. Passageiros e motoristas deste veículo foram encaminhados à delegacia, prestaram esclarecimentos e foram todos liberados na sequência. Todo o material apreendido, inclusive o ônibus, foram, então, encaminhados à Receita Federal. Riva.